Você pode apagar meu nome no seu telefone Mas na mente eu vou ficar Você pode falar que não quer nem ouvir meu nome Mas pra sempre vai me amar Você pode dizer que agora vai partir pra outra Que toda a nossa história de amor chegou ao fim É só do outro homem for beijar na sua boca Não tenho certeza que você vai lembrar de mim Você pode dizer que agora vai partir pra outra Que toda a nossa história de amor chegou ao fim É só do outro homem for beijar na sua boca Não tenho certeza que você vai lembrar de mim Vou fazer de tudo pra tirar você da minha vida É só do outro homem for beijar na sua boca Vou chorar uma saída Vou chorar, mas vou sorrir depois Não mais ninguém engana o coração Você pode apagar meu nome no seu telefone Mas na mente eu vou ficar Você pode falar que não quer nem ouvir meu nome Mas pra sempre vai me amar Você pode apagar meu nome no seu telefone Mas na mente eu vou ficar Você pode falar que não quer nem ouvir meu nome Mas pra sempre vai me amar Você pode dizer que agora vai partir pra outra Que toda a nossa história de amor chegou ao fim É só do outro homem for beijar na sua boca Não tenho certeza que você vai lembrar de mim Vou fazer de tudo pra tirar você da minha vida É lendário e meio que lembrar do jogo Mas você vai ficar no subidão Eu lembro, eu sempre vou achar uma saída Vou chorar, mas vou sorrir depois Não mais ninguém engana o coração Você pode apagar meu nome no seu telefone Mas na mente eu vou ficar Você pode falar que não quer nem ouvir meu nome Mas pra sempre vai me amar Você pode apagar meu nome no seu telefone Mas na mente eu vou ficar Você pode falar que não quer nem ouvir meu nome Mas pra sempre vai me amar Chama Paulinha, chama Sandrinha, chama Carlinha, chama T.T. Comprar uísque, comprar tequila, comprar cerveja, amarçoe, amarçoe Hoje eu vou sair pra festa, hoje vai ser bom a beça Fazer o que não presta, eu vou me embriagar Eu vou sair pra festa, hoje vai ser bom a beça Fazer o que não presta, eu vou me embriagar Chama Paulinha, chama Sandrinha, chama Carlinha, chama T.T. Comprar uísque, comprar tequila, comprar cerveja, pra fazer o quê? Chama Paulinha, chama Sandrinha, chama Carlinha, chama T.T. Comprar uísque, comprar tequila, comprar cerveja, pra fazer o quê? Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Beijo na boquinha, chupa na linha, chega mais gatinha pra fazer coisinha Hoje eu vou sair pra festa, hoje vai ser bom a beça Fazer o que não presta, eu vou me embriagar Pois é, eu vou sair pra festa, hoje vai ser bom a beça O que eu vou fazer não presta, eu vou me embriagar Chama Paulinha, chama Sandrinha, chama Galinha, chama PT Pra uísque, compra a tequila, compra a cerveja, pra fazer o que? Chama Paulinha, chama Sandrinha, chama Galinha, chama PT Pra uísque, compra a tequila, compra a cerveja, pra fazer Me beija na bovinha, chupa na liguinha, chega na gatinha pra fazer coisinha Me beija na bovinha, chupa na liguinha, chega na gatinha pra fazer coisinha Pra fazer coisinha, pra fazer coisinha Chegar mais rápido pra fazer coisinha Pra fazer coisinha, pra fazer coisinha Chegar mais rápido pra fazer coisinha Para o meu Celeste, vai! Eu queria um homem pra fazer coisinha Pra fazer coisinha, pra fazer coisinha Pra fazer coisinha, pra fazer coisinha Eu queria um homem que cuida de mim Que me faça feliz E que seja assim Eu queria um homem pra dar lipa em silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Já cansei de malhar pra ver os picos sarada Deixei de comer tudo e sou bom na salada Minha vida é assim, dieta e maração Quando eu tô na balada só parece vazão Já cansei de malhar pra ver os picos sarada Deixei de comer tudo e sou bom na salada Minha vida é assim, dieta e maração Quando eu tô na balada só parece vazão Eu quero o homem que cuida de mim Que me faça feliz e que seja assim Eu quero o homem que cuida de mim Que me faça feliz e que seja assim Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone Eu queria o homem pra dar limpo e silicone A inveja é o sentimento mais fácil que existe no ser humano Deixa eu trabalhar, meu bichinho, deixa eu trabalhar Se bora, bochecha pra cima, irmão Receba, porra, vitória Junho, Marau, Thiago, CD, Wendell, CD Só vai entrar quem dá em pop RPA promoções e a vez E do disco Citroenhas, Bambuco, Junho, Luna Território, Mano, Mascimento e Feminina Essa é a festa do ano Tá todo mundo comentando O convite é exclusivo Até chegou a rede com o transe de tudo ao vivo Essa é a festa do ano Tá todo mundo comentando O convite é exclusivo Até chegou a rede com o transe de tudo ao vivo É assim, ó É naquele carrão É o chão e avião Aquela ranchão Quem trouxe a mulherada A raiz saia rodada E a do índice é a doze Se o nero chegou Se a pé e eu comi Se já ia o som Tocada no ralentão de guerra Tocada estranha de São Lima Até o vinho é estubrido Aí correu pra parar Se empurrando Se pisando muito Achei muito grito E o dano a diz Sai do bem Sai do bem Sai do bem Chegou o negro rico Chegou o negro rico A mulherada Sai do bem que eu tô passando Mais um milhão de sucesso A mulherada Sai do bem que eu tô passando Receba o país Só vai entrar quem dá em pop Essa é a festa do esporte Só vai entrar quem dá em pop Ticando trabalho Que eu tô passando Ticando Cidade A Luísa se cantou, se do Nery chegou Busca pé, Diego Gomes e Ailson Tocando rádio em torno de guerra Tava estreia de São Lima, tava lá É o dia do morrido Aí correu o paparazzo Empurrando-se, pisando muito, deixei muito grito Segura-se, sai do meio, sai do meio Aí chega o Nego Rico Vai, chão, vem, vai, vai A mulher anda, dá um grito Sai o Nego, tô passando Tem muito Nego, tô passando Chega o Nego Rico A mulher anda, dá um grito Vai, vem, sai do meio, tô passando Receba Bora, Cristiano Essa é a festa dos top Só vai entrar que dá em vão Ô, 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 ô Oh, Romulo e Táipo Nego Rico O Nego Rico Rico do Nandadim Oh Amigo de hoje a barraca da corra Oh Amigo de julho a bala de lago da pedra Vai, chão, vem, vai Mais um, hein, cheio Ô, Romulo e Táipa, viu? Barra de verão Alô mulherada, o velho chegou E vamos assumir o índice Vai junho na mídia, vai junho no marão Se acelerou em meu cd Receba o país, vai Na sala de praia, vida sem pré-relação A checa de praia, é do cd e senzão Grandando o moço, separa de verão Com licença de praia, vida sem pré-relação A checa de praia, é do cd e senzão Grandando o moço, separa de verão Mande cinco, queijo, suco, desquim Vou curtir, vou tirar onda da praia A galera preparada pra beber Pra pôr nascer Nas barracas, seu carregão E na boca, sua exalação E na noitada, todo bem vestido Isso é barra de verão Nas barracas, seu carregão Beijinho na boca E na noitada Quem é de Fortaleza, na mão do Brasil Pra cima, eu encante aê, ó Oh, 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 oh Alô mulherada, o verão chegou Oh, 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 oh O juco não vinha com o bicho Némorrigo, brinco Oh, 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 oh Alô mulherada, o verão chegou Caçada em praia, vida sem pré-rucação, lanche empada LCB, solzão, grana no poço, paixão Caçada em praia, vida sem pré-rucação, lanche empada LCB, solzão, grana no poço, paixão Chateado, de quatro, cinco, que é isso Menos que, vou botinha, vou tirar o dano na praia Com a galera preparada pra beber Nas barracas Beijo na boca E na noitada Todo mundo estudo, esse é barra de verão Nas barracas Beijo na boca E na noitada A nova pegada dos paredão Porra de trás do meu filho Alô, mulherada O merão chegou Perdiu de outro lado Tem muito neguinho passando mal Alô, mulherada O merão chegou O nome dele é Bochecha na sua queda O menino tem a tocar, junha a vida A água não é nada O merão chegou Porra de trás do meu filho Porra de trás do meu filho Em Fortaleza Vai Domingo Maurício de Corinas do Maranhão Maranhão Maranhão, rapadinho do Maranhão pra sempre Mais um lá O rei dos paredão O rei dos paredão É mais um nãozinho sucesso pra inercer Mas Tô com mais pago E quando eu digo Meu sonzão Meu sonzão Meu sonzão Meu sonzão A concorrência tem A concorrência tem Corre pra esconder A concorrência tem A concorrência tem Eu vou dar pra fuder O meu lance é Fargo, gosto de fazer zoada Tô com uma moçada Os rios pra zoar E foi por isso que montei meu paredão Botei me tigravão Me vestindo play O meu lance é Fargo, gosto de fazer zoada Tô com uma moçada Fiat mix E foi por isso que montei meu paredão Botei me tigravão Chanteado cheio Joguei dois médio grave Ficou porreta Pra completar Foi pornetão E na balada Já pegou fama Todos chamam de top dos paredão Esquadinha já sabe Quando querem curtir Juntou toda a galera Depois de campaninha Eu tô na balada Não tem pra ninguém não Todo souzinha Chegou meu paredão E quando eu digo Meu sonzão Meu sonzão Meu sonzão Meu sonzão A concorrência tem A concorrência tem Corre pra esconder Em nome de Fairoz Meu sonzão Meu sonzão E quando eu Ai Então Vai Vai com dor Reis andreme Vai com dor Reis andreme Corre pra esconder Vai com dor Reis andreme Vai com dor Reis andreme Corre pra esconder E vem mais um homem A bochecha A hora da verdade O que é do Um visto como A Daqui 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 A bochecha Ei Juntou Mais uma bochecha Atenção E quando 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 É Sente a pressão, é tentação De mim não sai, é só pra mim não provocar Vou sem noção, meu coração Sucesso, nego rico, ninguém toma, pai Louco, ela me deixou completamente louco Se der poder eu vou te beijar Ela me deixou louco Vai, vai, bichos, vai Quando, 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 vai A gente vai dar um rolê de moito, já é E quando, quando é Essa mina que vamo sair pra dar um rolê E quando, quando, quando é Quando, quando, quando é A gente vai dar um rolê demorou, então já é E quando, quando é Essa mina que vamo sair pra dar um rolê demorou, então já é Quando, quando, quando é A gente vai dar um rolé, demorou então já é E quando, quando é Essa mina quer, vamos sair pra dar um rolé Mas é a filha do maluco atrás que eu vivo Se quebra ação, é tentação E me ensaia só pra me provocar Não sei noção, meu coração Para a família, vamos a minha preta, gobeira Lou, ela me deixa louco Sucesso, teu filho Se der gobeira eu vou te te beijar, te te beijar Ela me deixa louca, ela completamente A gente vai dar um rolé, demorou então já é E quando, quando é Essa mina quer, vamos sair pra dar um rolé Demorou então E quando, quando, quando é A gente vai dar um rolé, demorou então já é E quando, quando é Essa mina quer, vamos sair pra dar um rolé Demorou então já é Piadinho do mar Tem muito nega e passa no mar Ei, ei, porra, nita Ei, ei, sim, o moleque rico tá passando Porra, nita, ai, pai Ó, negão Ao viver, tá lindo, dona de Fortaleza Eu sou assim, eu sou assim, eu não quero bem Sou apaixonado, não soube julgar ninguém Sou assim mesmo, esse é o meu jeito Meu coração não tem preconceito Sou assim mesmo, eu não quero bem Sou apaixonado, não soube julgar ninguém Sou assim mesmo, esse é o meu jeito Meu coração não tem preconceito Se você gostou de alguém e eu também passou, passou Assim que eu te olhei, meu coração bateu, se apaixonou Mas se você gostou de alguém e eu também passou, passou Assim que eu te olhei, meu coração bateu, se apaixonou Eu também penso assim, amor Passado é passado, amor O que importa é o presente, amor Porque hoje só muda, se apaixonou Eu também penso assim, amor Passado é passado, amor O que importa é o presente, amor Porque hoje só muda, se apaixonou O importante é o seu agora A gente se ama, a gente se adora Eu quero você e você me quer Eu sou o seu nome E eu sou sua mulher O importante é o agora A gente se ama, a gente se adora Eu quero você e você me quer Eu sou o seu nome E eu sou sua mulher Receba, negão Eu sou um nego rico, tá na hora Vai, chão, vem, vai Eu sou assim, meu, só nem eu não quero bem Eu sou apaixonado, não sou de julgar ninguém Eu sou assim, mesmo assim é o meu jeito Meu coração não tem preconceito Eu sou assim, meu, só não é o meu Eu sou apaixonado, não sou de julgar ninguém Eu sou assim, vai, é o meu jeito Meu coração não tem preconceito Mas se você gostou de alguém Eu também passo, passo Assim que eu te olhei, meu coração Mateus se apaixonou E se você gostou de alguém Eu também passo, passo Assim que eu te olhei, meu coração Balança gostosa, vai, chão, vai Eu também penso assim, amor Passado é passado, amor O que importa é o presente, amor Porque hoje somos nós apaixonados Eu também penso assim, amor Passado é passado, amor O que importa é o presente, amor Porque hoje somos nós apaixonados O importante é o importante é o agora A gente se ama, a gente se adora Eu quero você e você me quer Eu sou o seu homem E eu sou sua mulher O importante é o agora A gente se ama, a gente se adora Eu quero você e você me quer Eu sou o seu homem E eu sou sua mulher Forró de Tegor Vivo Alasso Nego Rico tá na área E você forró de Tegor Vivo E você forró de Tegor Vivo Você, você Você cibara, bochecho Pressão, bochecha Você, 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 você Você quer, você quer, você quer Você, 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 você Você quer, você quer Gatinho caro, se é teu homem Tu quer ser minha mulher Aham Olha, me faz Pai justo para o chão Vai, vem Você, 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 você Você, 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 você Você, você, você quer, você quer, você quer Você, 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 você quer A ti eu quero ser teu homem, tu quer ser minha mulher Eu vou beijar na sua boca Eu vou lamber você todinha Se eu te pegar vai ficar louca Ser você é uma rana minha Eu vou beijar na sua boca Eu vou lamber você todinha Se eu te pegar vai ficar louca Se você amarra na linha Vai criar pro mix Você, 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 você Você, você, você quer Você quer, você quer, eu quero ser teu homem, tu quer ser minha mulher Eu vou beijar na sua boca, eu vou lamê, vai, vai É legal e fica louca, você vai se amarrando, eu vou beijar na sua boca, vai Eu vou lamê você todinha, eu te pego a merda e fico louca, o checho de bagagem pode encher desse até o chão, vai, vai, vai Você, você, você quer Tio cara, seu teu homem, tu quer ser minha mulher Siga aí, Daguinho Sou CST, amigo, vai Receba, para O rock, dois, para o vivo Balança do Natinho Balança da Taleta É a banda que tá provocando Terror em todo mundo Vai, chão, vai Vai, vai Lula na festa do largado Opa, vai ser tudo liberado Opa, lula na festa do largado Opa, opa Vai ficar enregado Vai, vai, vai Oh, rock, dois, para Mais um danzinho sucesso Vai, vai Loquei uma mansão Pra fazer uma zoeira Avissei pra galera Vai ter festa a noite inteira A playboyzado isso No setup absolut Fiz o clube de foguete Fiz esse book Loquei uma mansão Pra fazer uma zoeira Avissei pra galera Vai ter festa a noite inteira A playboyzado isso No setup absolut Fiz o clube de foguete Fiz esse book Tudo tem panhão de LED Tudo de fumaça Lobo de boate Então, pesta massa No jogo de laser Estroubei um solzão Vem maia, vem maia, vem maia Vai, vai Rá, 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 tchá, tchá Vem maia, 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 Pra fazer uma zoeira, pra fazer pra galera Vai ter futebol a noite inteira Não tem mais rabo é o Luiz, pra saltar me solute Olha o seu efeito celeste aí, vai O pepão de boate, o pepão de massa O jogo de lasers, trobem o solzão Esse olhão pro céu pra indicar a direção O pepão de neve, de fumaça O campo de boate, o pepão de massa O jogo de lasers, trobem o solzão Esse olhão pro céu pra indicar a direção Chega gatinha que a festa vai ser um bicho A rola tudo, só não rola, comprou meu Chega gatinha que a festa vai ser um bicho A rola tudo, só não rola, lá na festa do largado Vai ser tudo liberado, lá na festa do largado A rola tudo, só não rola, lá na festa do largado A rola tudo, só não rola, lá na festa do largado A rola tudo, só não rola, lá na festa do largado A rola tudo, só não rola, lá na festa do largado Para de grito, só não rola, lá na festa do largado A rola tudo, só não rola, lá na festa do largado Vai, 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 vai Pra de gritar, se não, quer que a vizinha só vai pensar Ei, gatinha, vê se para de gritar Para de gritar Para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar Se não, o que a vizinha só vai pensar Escandalosa, mas é gostosa A minha gata é um tremendo mulherão Siliconada, de perna grossa Na hora do amor, a gata é pração Escandalosa, mas é gostosa A minha gata é um tremendo mulherão Siliconada, de perna grossa Na hora do amor, a gata é pração Se não deixa uma paradinha, já começa o gemininho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Amadinha, gostei, gostei Vai, gatinha, quebra, vai Show, um, dois, três, aí começa Para de gritar Para de gritar Ei, gatinha mesmo, para de gritar Se não quer que o Neto Barros vai pensar Ei, gatinha mesmo, para de gritar A boca tá cedo, para de gritar Ei, gatinha mesmo, para de gritar Se não quer que o Magela vai pensar Eu disse, ei, gatinha mesmo, para de gritar Para de gritar Ei, gatinha mesmo, para de gritar Se não quer que a vizinha só vai pensar Eu disse, ei, gatinha mesmo, para de gritar Para de gritar Ei, gatinha Participação do meu amigo J. Reis, o grito original Paixão, bem, sui, entretenimento Neto Barros, Cury, Marcelo e Majão Nós somos meus amigos Pedro e Yuri e Lourival A galera da Augusto Produções, abraça sempre Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, como é a dança do Conde Marcelo aí, vai O nome dela é Tia Sera de me salver Sábado, no porró Porró de pé quando começou a tocar E passou uma menina tão linda Que eu me encoraja, comecei a falar Sábado, no danadinho Tá dançadão, né, mano? Porró de pé quando começou a tocar Só uma menina tão linda Tomei coragem e comecei a falar Ai, como é a dança do Conde Marcelo aí, vai Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, o galinha gostosa Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu disse Nossa, nossa Assim você me mata Ali a morena lá do grato Delícia, delícia Assim você me mata Quando ela vem pra cima Eu te pego rico pra ela ver a coisa Bora, metaleira Ó, negão Já chegou Isso é forró de taiva Ó, bichão 98 é frio, é de Natal Essa é estouro Sábado, no forró Eu sou um menino tão lindo Eu tomei coragem e comecei a falar Sábado, no forró Eu sou um menino tão lindo Eu tomei coragem e comecei Bora, negão Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Negão É lá, Gui Oi Esse é estouro Magera, meu filho Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Vai, sangue, cheque E esse é o meu Magera, meu filho Para, gostas, honra Vai, negão Ah, ah, ah Oh, oh, oh Aperte por não sei, topi, doutorzinho Beletino, filho Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Eu vou me mela todinha Com aquele leite moça Só pra ver se ele me nome Do umbigo até a boca Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Bora, meu filho Ah, ah César MP3 Brasil do Espaço Show Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Eu gostei da brincadeira Eu já me envelhei dozinha Esperando esse casinho Vida, outra lambidinha Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu se for sinto milambi Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Se liga aí, negada Averte contra o C e capim Luiz de Souza Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Quero repetir de novo Eu vou me envelhei dozinha Com aquele leite de força Só pra ver se ele me lambe Do um bico até a boca Eu gostei, eu gostei Eu se for sinto milambi Eu se for sinto milambi Eu se for sinto milambi Bora você já Me lambe, me lambe Eu se for sinto milambi Me lambe, me lambe Eu se for sinto milambi Me lambe, me lambe Eu se for sinto milambi Me lambe, me lambe Eu se for sinto milambi Roginha em Careca, Chico A galera do Danazinho em Peço, hein? Esse é o Vistarado Repertório novo e atualizado E setor rogitaipo, menino E a galera vem assim O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo A peste contra o seu e com a vida dozinho Se for a calabalha, sei que eu te faço mal Eu tô passando mal e agora o que eu faço? Pego a tua boca, fico logo louca E aí, só quero ficar louca Pego a caminha, pego logo chihas Abre sua luz de gosto de pás e tequila E pego uma cerveja, coloco aqui na mesa A cena de um e fica tudo beleza O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo Louca, louca, louca Pau branco, choro pra tudo Se for a calabalha, se for a calabalha, sei que eu te faço mal Eu tô passando mal e agora o que eu faço? Pego a tua boca, fico logo louca E aí, só quero ficar louca Pego a caminha, pego logo chihas A pessoa de gosto de pás e tequila Aí, pego uma cerveja, coloco aqui na mesa A cena de um e fica tudo beleza O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo Louca, louca, louca O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo Tô louca, louca, louca Tô louca, louca, louca Vai, porrozão E se forrou de cá, come Para a bochecha E não tem nadinha Fico tranquilo Vou ficar e esperar Caipirinha Isso é fuxica Assusta mel e linda Para a bochecha O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo Tô louca, cantou O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo O que a cachaça fez comigo, cantou Essa mistura é um perigo Galera da Tumbo de João Pessoa Essa galera é moral, papai Junho, sememoral de floresta Vai no arrochado, negão Olha, bateu, bateu O meu sonho tupiu, seu 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 Ela tá vivendo, é esperto Eu tenho uma carreta fulminada, seu carrega rio de mão E deixar assustado quando abrir meu paredão Eu gravei a potência, eu tô falando a história Olhando toda resinha que eu acabei de chegar Ela bateu, bateu O meu sonho de um céu 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 Fecha, fecha, fecha essa camisa Fecha, fecha, fecha e pegue a pista O meu sonho de um céu O meu sonho de um céu O meu sonho de um céu Eu tenho uma carreta fulminada, seu carrega rio de mão E deixar assustado quando abrir meu paredão Eu gravei a potência, eu tô falando a história Olhando toda resinha que eu acabei de chegar Ela bateu, bateu O meu sonho de um céu 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 Eu disse, deixa, deixa, fecha essa camisa Deixa, fecha e pegue a pista Olha, bateu, bateu O meu sonho de um céu 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 Olha, bateu, bateu O meu sonho de um céu O meu sonho de um céu Perdão meu amor, mas eu queria ter certeza Que você me ama Do mesmo jeito que eu amo você Desculpa por favor o meu momento de fraqueza Se eu fiz papel de criança Foi com medo de te perder Vamos desafiar pro mix Liguei pra você, escondei minha voz Usei de tudo pra testar o seu amor Liguei feito um louco Não pensei em nós Me arrisquei por te perder Só pros filmes Falei coisas bonitas que um homem só fala Quando está apaixonado Tentei de conquistar de cantar com palavras Mas fiquei paralisado Quando você falou Já tem o meu nome E falou meu nome Aí eu chorei, chorei, chorei Desliguei o telefone Quando você falou Já tem o meu nome E falou meu nome Aí eu chorei, chorei, chorei Eu desenhei o telefone Então meu nome Mas eu queria ter certeza Que você me ama Do mesmo jeito que eu amo você Desculpa por favor o meu momento de fraqueza Se eu fiz papel de criança Foi com medo de te perder Entrou meu amor, mas eu queria ter certeza Que você me ama Do mesmo jeito, eu amo você Desculpa por favor, não é momento de fraqueza Se eu fiz papel de criança Foi com medo de te perder Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo E tantas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não se magoar, mantenho meu silêncio Por nosso amor, deixa as palavras frisadas na garganta Anda mesmo assim Bora! Pode... Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Eu não repito E não falo nada Eu não falo nada Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Mas eu não repito Mas eu não repito Mais um danzinha de sucesso Rodita, Florego, Ricardo, Vila, Dona D Oi, Júlio Moral E pra trazer os rios Eu me calo e não falo nada Eu tô sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio Por nosso amor, deixa as palavras frisadas na garganta Eu sei que isso aqui pra mim não adianta Se depois eu vou morrer querendo te amar Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Tá doida, filho? Sem você não vivo Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas se veem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas se veem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas se veem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor Pode brigar só Eu também Eu também Com a sintonia Com a sintonia No papel que não cabe E não sei o que não dá Pra explicar Toda mãe é a força de amar E não quer ver a promoção de Aveduz Minha história de amor com você Amor de cinema e TV E ninguém mais pode acontecer Baixãozinho Que ninguém viu na história Nunca existir Uma sintonia A gente junta bem melhor E não quer ver a promoção de Aveduz A gente junta bem melhor E não quer ver a promoção de Aveduz A gente junta bem melhor E não quer ver a promoção de Aveduz Como escrever no papel que não cabe E não sei o que não dá Pra explicar que amanhã eu vou já te amar Eu só queria dizer com meu amor Por você, mas o mágico é soma Das gotas do mar Como escrever no portal que não cabe No céu, porque não dá Pra explicar que amanhã eu vou já te amar Chega a X Produções E não o tio de cabrão O Rod Tepo no Danadinho falando de amor É o hipoteiro do teclado Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo Em segredo Mardei o sentimento e me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo E não tô nem ligando Ligando pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Para a bochecha Presta Amar não é pecado Amar não é pecado Eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Amar não é pecado Eu não sei Hoje vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo Em segredo Quando eu senti o medo E me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo Te ouvir Quem tá apaixonado E canta assim Amar não é pecado Se eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Tô apaixonado Tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Tô apaixonado Tô contando tudo Não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado E que se dane o mundo Eu só quero você Isso é bom Mais poesia No seu olhar Chega a sua alma Só fala É uma linda melodia Ninguém sabe explicar O que é o amor Ninguém vai ser feliz Sem ser amado Meu coração de ver se entregou Parece que eu estou Apaixonado Apaixonado Saí cantando No chuveiro No chuveiro Sou o cara Mas serviço do mundo inteiro Tô tipo de feita Na hora Quero te encontrar Em frente ao espelho Tô me ensaiando A melhor forma De dizer que tô te amando Essa é a chance É a hora Eu não posso errar Mas vem a hora De falar com você Trapei e comecei a gaguejar E a saída É deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais poesia No seu olhar chega a sua alma Só fala É uma linda melodia Ninguém sabe explicar O que é o amor Ninguém vai ser feliz Sem ser amado Meu coração de vez Se entregou Parece que eu estou Apaixonado Porra de zé É só enrola Tinta é com mais mesmo Vai, vai Pichão Vai, vai Bora meu Pachecha Bote o porrozinho aí Porrozinho aí Vai O porra de zé Mas vem a hora De falar com você Trapei e comecei a gaguejar E a saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais poesia No seu olhar chega a sua alma Só fala É uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Parece que eu estou apaixonado Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais poesia No seu olhar chega a sua alma Só fala É uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Parece que eu estou apaixonado Música que estou apaixonado Não é um nego rico O nome dela é bacana Bocheja A onda cheia de caramba Pé equipado Vou mexendo ao ligado A mulherada já sabe quem é É uma bacana É uma bacana Do mundo abacado E perto do mundo importado Chega e gata do meu lado A mulherada já sabe quem é É uma bacana É uma bacana Eu tenho fama, eu sei Eu passo o meu embalo Siga minha lei Aonde chega balo No rolê com as mina na noitada Eu sou da putaria Paga leve no cruzado Um, dois, três É uma bacana É uma bacana O bacana chegou A festa começou Liga o som do meu carro Liga o som do meu carro A tonelada que soma e sai O bacana na noitada Agora vai por ti O bichinho Vai, bichinho Ei, meu bichinho Tenho culpa não Não foi Deus que me deu Deixa eu trabalhar Vai, bichinho Vem mais uma Meu bichinho Vem mais uma Meu bichinho Você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso me dizer que sei E você nunca vai mentir pra mim Seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Encentrar os sentimentos mais profundos Nessa hora eu quero ouvir você pedir Ai eu sou muito, sou muito Te levar pra dar uma volta no meu mundo Encentrar os sentimentos mais profundos Nessa hora eu quero ouvir você pedir Ai eu sou muito, bora, fortaleça, meta isso e bora, vai Ai amor, me faz sentir tudo de novo O homem não mesmo é gostoso Só teu amor me satisfaz Ai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, se não demora eu vou te amar Parará 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 Ei De mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer Preciso ouvir dizer Ai amor, me faz sentir tudo de novo O homem não mesmo é gostoso Só teu amor, só tu sais Ai amor, me faz sentir tudo de novo Tem que ser agora, se não demora eu vou te amar Vai junho da minha Vai Parará 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 Vai deu cedo, é um chifrata Parará Vai de doidão Parará 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 Cuide mais cedo Parará 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 Sucesso, meu filho O nome da música é o visto do Paraguai Mais um dozinho, sucesso Se liga aí, ó O bebe fica doido e não sabe o que faz O bebe fica doido e não sabe o que faz Ele bebeu o uísque do Paraguai Vai Chão Vem Vai Meu amigo do norte, sou de São Luís do Maranhão Vem, tu uísque doido, ou amigo meu Era no Paraguai, aí o cara enlouqueceu E tu uísque doido, ou amigo meu Era no Paraguai, aí o cara enlouqueceu Depois mil litros de abrigo Quisera, conta minha hoje, ninguém não paga nada Fulava e dava o rito, tomava uma dorada Tô maluco que perdeu a namorada Depois meio lindo, já vindo se passando Dizendo a conta minha hoje, ninguém não paga nada Fulava e dava o rito, tomava uma dorada E contava o seu do Júnior Luna Eita que uísque diferente Que deixa o cabra todo rico e valendo Meu amigo bebeu, caiu na bagaceira Só tô dando esse tronema, vai, vai Ele bebeu, fica doido, nem não sabe o que faz Ele bebeu, o viz do Paraguai Ele bebeu, caiu de festa Ele bebeu, fica doido, nem não sabe o que faz Ele bebeu, o viz do Paraguai Ele bebeu, fica doido, nem não sabe o que faz Júnior Luna, Júnior Luna, Júnior Luna, Júnior Luna Ela é bonitinha, é ciumenta Não briga sempre por qualquer besteira Vou largar do meu pé se você me quiser Sou no estilo, vem mais bagaceira Dá o rebaixado, lotado de menina O som tá ligado, as gatinhas lá em cima Eu quero é curtição, vamos pegar mulher Vamos sair que hoje a noite é doideira Eu, eu, vou sair com as mina Eu, eu, hoje eu quero é amar Eu, eu, vou sair com as mina Ela não tem ninguém, eu sou de homem Catinha gosta de curtir Não quero compromisso, sério Eu saio pra balada, ela me chama assim Ela não tem ninguém, eu sou de homem O Gabriel Macedo gosta de curtir Não quero compromisso, sério Mas era bonitinha, é ciumenta Não briga sempre por qualquer besteira Pega do meu pé se você me quiser Com o estilo, vem mais bagaceira Dá o rebaixado, lotado de menina Só dá ligado, as gatinhas Hoje a noite é doideira Eu, eu, vou sair com as mina Hoje eu quero é amar E, eu, eu, vou sair com as mina E, eu, 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 a Ela não tem ninguém, eu sou de homem Catinha gosta de curtir Não quero compromisso, sério Saio pra balada, ela me chama assim Ela não tem ninguém, eu sou de homem Catinha gosta de curtir Não quero compromisso, sério Playboy, vagabundo Estou, patracinada Oficial da banda, bem redondinha do sucesso Salão, velha, chamaria bonita Bora, Dark Cicero, cara do direito Playboy, vagabundo Vai, vai Para a loibão, para a preta, noveia Sucesso, temido Cintra, ajuda, não Pontece, um sangue, vagabundo Stiff E você também 와 cada vez do Judicial E você mesmo E faz quem pensa E você também zalma Apeça Apeça E você também E você também